A Trio das Tras Idades é um espetáculo que parte do arquivo do Teatro Desmental do Porto, que é a companhia mais longa em termos de existência e atividade em Portugal. Eu passei um ano a ir ao arquivo regularmente, digitalizava, lia, de forma muito aleatória e muito emocional. O espetáculo é construído através de uma série de histórias e de papéis que contam histórias que não são importantes, mas que por mim têm uma importância muito grande, que são pessoas que queriam ser atores e enviaram cartas para o TEP, sócios indignados, pessoas que estavam na Guerra do Ultramar e enviaram cartas a pedir peças para poderem fazer uns para os outros enquanto passavam o tempo. Uma carta a perguntar se uma atriz amadora trabalhava lá e se sim, se lhe podiam enviar uma fotografia. E então, o que é sobre isto? E acho que isto é muito sobre nós também e sobre aquilo que nos apaixona todos os dias. Antes de começar este espetáculo, eu tinha vindo à Madeira e tinha vindo ao Funchal e tinha vindo ao Baltasar Dias e dentro do Baltasar Dias fui à teia, que é o que está em cima do palco, onde se segurou os projetores. E então descobri na teia uma viga, onde está escrito a Gis, a sigla TEP, com uma data. E essa data é 28 de 12 de 1975. Então eu tenho uma parte no espetáculo que é única e que só vou fazer cá, não vou fazer a mais lado nenhum, que tem a ver com a ligação do TEP ao Funchal e a sua vinda cá. Eu faço este espetáculo sempre em subpalcos ou então em sítios menos convencionais. No caso do Baltasar Dias, tenho uma memória muito especial, porque o arquivo do TEP está sempre ameaçado por inundações e por água, que é um inimigo do papel. E então, quando eu soube o que vim a fazer aqui, eu teria que fazer no subpalco, onde a própria biografia do Baltasar Dias se cruza com água. E então acho que o TEP e este teatro se cruzam como a água, como inimigo das memórias e da preservação da memória. E faço-me subpalco porque eu gosto de pensar que lá em cima é que são as grandes histórias, e eu estou cá em baixo, onde se guardam as coisas, onde se preserva a memória, onde se guarda antigos cenários, onde as pessoas trabalham, porque este espetáculo é mais sobre os trabalhadores do teatro do que propriamente as grandes figuras. E então eu queria que o subpalco fosse o sítio onde as pessoas nunca têm acesso e de repente podem ter acesso a uma parte do teatro, que é fundamental, e que lhes vai mostrar um outro lado do fazer teatral, que não passa por um amulet ou um Shakespeare, mas por quem costura a roupa.